E mais um dia de greve dos médicos de Aracaju. Com atendimento prejudicado, não está nada fácil para quem procura as unidades de saúde. Esta dona de casa chegou à unidade de saúde com dores na vesícula. A espera foi demorada e as dores só aumentavam com o passar do tempo. Não tem médico para te atender? Não sei quem me disse que tinha médico ou não. Quanto tempo que você está aqui já? Mais de uma hora? Já. Ai, que Deus de Jesus Cristo. Ela está me dando as costas, me dando a tontura. Este senhor, que também passou horas esperando ser chamado, chegou a ceder o atendimento para a Edila. Cedi porque ela, além de estar gestante, está passando muito mal. Ela chegou aqui, faltava 20 mais 5, está sendo atendida agora. Tanto ela que nem eu e umas pessoas aqui. Aqui na unidade Fernando Franco, na Farolândia, muita gente teve que chegar às 5 da manhã para garantir o atendimento. Isso porque o único médico que tinha na casa era do plantão da noite passada. Por isso, os pacientes tiveram que esperar por mais de duas horas. O que foi que eles disseram? Tem médico? Onde tem médico para esperar que a gente ir? Espera aí. Eu sou especial, faço tratamento no CAP, não tem médico? Este é o segundo dia dos impactos da greve. Mais de 500 profissionais esperam as negociações com a prefeitura a respeito de reajustes salariais, tabela única e um concurso público. As unidades básicas deveriam funcionar com atendimentos de urgência e emergência. Mas Gisélia teve que se deslocar às pressas do Nestor Piva para o Uzi, porque estava sem poder respirar. Ela não foi a única. A senhora foi primeiro onde? De Estor Piva. De Estor Piva. Chegando lá, qual foi a informação? Mandaram vir logo aqui para o João Alves, que lá não tem atendimento nenhum. Aqui no Uzi, como é que está o atendimento? Eu cheguei, graças a Deus, fui atendido aí. Demorou um pouco, mas fui bem atendido. É a única alternativa agora? A única, é aqui. E no início da noite, a prefeitura de Aracaju divulgou nota, anunciando que a justiça decretou a ilegalidade da greve dos médicos. De acordo com a PMA, o desembargador Osório Ramos acolheu o pedido liminar da Procuradoria-Geral do município. De acordo com a PMA, o desembargador Osório Ramos acolheu o pedido liminar